Amém. Amém. O corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e de Senhor vosso. Capituirá-lo para um beijo de Deus, Senhor. Na noite que ia ser império ele tomou um pano em suas mãos ele levou os olhos da vossa Pai deu graça e partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos os que comeis, isto é o meu corpo que será o imprédio de Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça a santamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos os que bebeis, este é o cálice do meu sangue, o Senhor da nome e eterna aliança, que será reclamado por vós e por todos para que estamos pecados, talvez isto em memória de Deus. E aí